Peraí vou quebrar aquele KB aqui Meu Deus Pula PVP PVP Pula PVP Nossa ai meu Deus do céu Nossa explodiram o TNT ali Olha o JV Onde deve ser eu morrendo O Batista aqui pra cima de mim Boa boa moneca Cai fora cai fora cai fora Bora explora de meio Olha o JV Moaaaaaa Ojo Ele tem uma flash dele Caraca Tem um KB aqui dando sopa E eu acho que ele é muito importante pra nós Peraí Ai galera Não Meu Deus Eles saíram voando Nossa samba disse morreu Explodiram tudo ali mais Caraca eles desligaram a ligação que a gente tem na obsidian Que louco E ai pessoal A gente chegou E ai galera Beleza Fiii E ai galera Beleza Fiii E ai galera Fala meu irmão Mike E ai pessoal Aqui é o Thaí Fala galera que fala é o Peck E sejam bem vindos ao Youtubers da sorte Meu Deus Não esse aqui Galera isso aqui foi recomendado por uma pessoa nos comentários Vocês estão vendo ai na tela agora A pessoa que recomendou na descrição dos vídeos ai Do Girafa da sorte e do Homer da sorte Pra gente poder fazer um Youtubers da sorte Pegando as nossas skins E transformando a nossa pele em Lucky Block Ficou muito da hora Ficou muito show aqui tem a galera desse time e a galera do outro time E muito da hora né pessoal A avar né também É eu to falando aqui o mestre do óbvio aqui também né O Mike ta peidando rosas Não eu to jogando flores pra benzer o mapa Você ta de brincadeira Mas galera vamos explicar pessoal como funciona esse estilo de minissérie que a gente tem no canal ai de todos os participantes Relacionado ai ao Lucky Block com diversos tipos de animais e formas Que a gente já fez ai com a Girafa Já fez com o Homer Simpson E também agora os Youtubers ok Muito obrigado também a todo mundo que ta comentando Então galera comentem nos vídeos dando sugestões do que a gente pode fazer A gente ta dando todos os comentários e como vocês viram A gente escolheu um comentário de uma pessoa Pra fazer nessa minissérie Então comente ai talvez o próximo minissérie seja com a sua ideia É talvez seja o seu Provavelmente recomenda alguma coisa que seja amarela também pra ficar legal né Sim né Ser amarela especificamente Sim mas então alguém pode falar das regras e tal como que vai funcionar Pera mas eu tive a ideia Eu tive a ideia A gente pode também mudar a cor do Block Exato Nossa galera Nossa gênia Vou aplaudir o Mike agora Foi genial Foi genial agora Foi genial então Então recomendem qualquer coisa que vocês achem que seja interessante galera Mas então As regras Eu vim pra você falar das regras Eu acho que o Batista foi eleitor O Batista é o melhor eleitor O Batista levantou a mão Ele ta ali correndo muito É ta animado vai Batista sei que você ta animado Que? Que? Vai ser ele Ser que ele Ser que ele Valeu Então pessoal Vão ter os 3 youtubers de cada lado Dentro deles vão ter diversas Lucky Blocks E no meio nós temos o fist de Lucky Blocks O objetivo Ai Tão prender na que eu não to gostando disso não O objetivo de cada um é destruir o núcleo do outro time O núcleo do time do Mike do Pack do Tahir Esta localizado em cima da cabeça do Tahir O núcleo do time do JV Do Batista E da Mukase Onde esta o núcleo dela? A esquema da cabeça da Mukase E é isso? Núcleo Galera Só pra relembrar também O nosso spawn fica nessa ilha flutuante aqui Cada time tem o seu spawn Aqui também tem madeira e ferro Pra cada um poder se equipar E dai pulando ai pra baixo Caindo na cabeça de cada time com uma aguinha Lembrando que a gente não pode fazer points Nessa ilha Essa ilha só serve pra fazer spawn E também tem esse delay Porque o tempo de eu pular Cair na aguinha Sair da aguinha E andar Pra até obsidian Caso queira proteger É o tempo suficiente pra uma pessoa quebrar obsidian Então não tem essa coisa de spawn kill Ok? E a água é doida na cabeça do JV Por questão de coincidência Ok? É Vamos começar? Vamos começar então Galera lembrando também que quem tá gravando a visão do outro vídeo é o JVNQ E também tá gravando... O outro vídeo é o PEC Olha só Olha só que legal E também se inscreva no canal de todo mundo galera Batista Por que eu tô pegando madeira Sendo que eu já tenho madeira Sou louco mesmo Sou maluco Felizmente nesse episódio a gente nem vai poder batizar com o nome né Porque já todo mundo deve Não a gente já tem o nome Mas eu acho que a gente pode falar o seguinte ó A gente vai ter que tratar isso aqui como se fosse nosso filho As nossas skins gigantes são praticamente versões nossas em outro mundo Em outro universo paralelo Então vamos proteger eles no máximo possível Porque se eu... Vamos supor Se explodir no meu braço Eu vou ficar sem braço Eu vou ficar sem braço Entendeu? Eu vou jogar só com o dedo aqui Então aí complica a minha situação entendeu? Então aí fazer a régua tipo assim Se explodir a cabeça Você tem que jogar sem olhar Ai eu não jogo mas Ai já é difícil pra mim Com cabeça Imagina sem Com cabeça imagina sem Ai ai Vamos lá então ó Eles já tão fazendo a ponte ali Na verdade não pode fazer nenhuma ponte aqui Deixa eu pegar madeira e transformar aqui em logs Eu acho que vou dar mais madeira Eu dei muito pouco madeira hein Olha pra mim aqui ó Vamos lá dar mais madeira mais que você quiser Ó vai Thaí vai Thaí Eu confio em você Thaí vai Eu vou dar mais madeira Antes 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 Rapaz começou a chover Thaí Tem mais madeira Tem mais madeira Bora Vai beleza Ó o seguinte é Vamo fazer o seguinte Vou pegar água lá em baixo tá Pra poder Pera eu esqueci de fazer minha espada Vocês veem a espada Ui rapaz Ui rapaz Rapaz Eu vou tacar a flash lá também Esse cara tá pensando que é quem Pra jogar essa flash aqui esse cara é besta O David Hasselhoff Tá achando que aqui é o David Beckham Nossa cês tão atacando flash ali Vamo lá vamo lá então hein galera Opa a gente deu alguém Derrubou alguém Oh nossa Meu deus a gente derrubou alguém Eu derrubou alguém Eu derrubou alguém Nossa JTV Caraca eu fui do Thaí Não sei quem foi Vou descer É que eu vi um barulhinho Pulei pulei Vem cá enfim Vou ficar na minha skin Olha galera minha skin aqui Olha que da hora Tem tudo aqui tudo aqui em volta Tem meu olhinho Tem meu olhinho Que você pode olhar pelo seu olho É meio que bonito isso Eu vou quebrei o vidro já Pra tacar a flash lá Eu vou pro meu olho Sabia que meu olho é verde Sério? Quem consegue me enxergar Ai meu deus O Mike derrubou o Thaí O Mike derrubou o Thaí Mentira 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 Sacanagem Tá de sacanagem Galera me ajuda a fazer a ponte aqui Ponte aqui ó Thaí 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 Foi sem querer Ah então foi você mesmo Foi 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 Sabia do início Ai ai Vai 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 Tô fazendo aqui ó Vai 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 Cadê isso Cadê isso Tô fazendo aqui ó Meu deus o Thaí é maluco Thaí vai com calma Thaí Thaí é doido Thaí é doido Tô doido aqui ó Meu deus o Thaí explodiu AHAHAHA Nossa o cara explodiu toda a ilha já hein Mal começou o trem Meu deus do céu Cadê os caras ali eles tão fazendo a ponte ainda Tô fazendo a ponte ainda Tô aqui Deixa eu esparar Deu bem um Deu bem dois Deu bem ninguém Meu deus vai 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 Meu deus Tô deixando a ponte Tô deixando a ponte Boa Deu o meu batista Deu o meu batista Prime Mike vamo fazer ligação aqui Taí volta aqui pra gente fazer ligação vem cá Vamo tô indo Alô Entendeu a ligação e eu fingi que eu tava com Enfim Nossa 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 Peraí esse tá bugado dos pau Não Tô caindo toda hora Tá todo mundo caindo toda hora Ah não tá não tá não Meu deus o JV veio aqui na ilha Ó o JV veio aqui ó Ó o Batista também Tô caindo o Lucky Block O Lucky Block vai me dar sorte Meu zé o Bob O Mini Bob Ai eu morri Ai eu morri Caraca me derrubar em lava Que aconteceu? Que que aconteceu? Cuidado 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 Meu Deus Meu Deus Eu tô boa Matei 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 ai meu deus do céu ai eu bati isso aqui pera eu tenho ideia eu tenho ideia eu vou fazer uma coisa ai acende o slug block meu deus meu deus estou desviando as flores aqui Mike Mike me da licença me da licença ai morri que raiva eu tava com dois corações e ia fugir batei o batista caraca foi a diferença de um hit Thayer você deu o hit e eu morri vai o que você vai fazer Mike eu vou dar cobertura meu deus slime gigante Mike que foi o magma cube nossa que negocio cara o jv ai juras nossa acertei você cara cuidado eu vou ficar aqui Mike você quer ajuda ai moço nossa matei matei vou tentar derrubar aquele slime gigante ele vai atrapalhar todo mundo ele ta na beiradinha nossa acertei bem quando ele pular eu acho que ele pega mais impulso vai morrer porque ele não morre tem que derrubar ele dai nossa ele não cai a galera ta lá em cima rapaz o que que a gente faz agora a gente fica aqui esperando eles virem bora fazer o seguinte Mike o que você quer fazer com esses droppers aqui esse dropper tenta fazer pra ele tirar a make rápida o redstone que eu esqueci como fazer oh jogaram enderpeel ai e me derrubaram tem alguém invisivel o WTF nossa jogaram enderpeel meu deus do céu eu morri nossa senhora não derrubo caraca eu to confundido demais a moquês tava na minha frente eu não bati nela por um tempo eu fiquei meio que bugado sim sim mas eu também estou esperto eu posso fazer aqui meu deus moço não tem nenhuma coisa meu jogo travou inteiro travou não travou não toque de volta fuzilo jatinha fuzilo jatinha vai fuzilo jatinha taca flecha nele pera vou fazer um poste lá pra cima faz Mike faz Mike eu derrubo a moquês derrubo a moquês vai 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 cadê a moquês da moquês aqui a moquês to inpec matei a moquês tem um monte de porco aqui ai tem você aqui desculpa nossa caí caraca morri nossa senhora meu deus do céu o que aconteceu ali ta travando demais aquele meio é ta muito oi ta louco oi ta bugado eu vou aparecer um do batista que ta apanhando o bob vem bob vem bob obrigado bob derrubei o batista moquês tentou pular em mim matei o batista matei o moquês ai o jv trai de você Mike nossa meta o jv mata o jv vem na rágua jv vem pula na rágua no seu bem mais precioso vai ser nós três matamos matamos vamos combinar de carnets pera ai é um negocio que da sorte então acionei já foi sonado ou não né que isso ah você ganhou batatas Mike mas enfim é o batista que ia gostar disso aqui o batista que você ta fazendo ai ai meu deus o batista aqui em cima do lucky block Mike quer bloco pra pegar o batista o jv quer me quer me quer a moquês do batista o batista nossa senhora meu deus meu deus o que aconteceu caraca matei a moquês meu deus que aconteceu com o meio meu deus o batista eu tenho três diamantes eu tenho quinze diamantes eu tenho cinco diamantes agora nossa olha o jv da batista preso o batista preso ali no meio o batista preso ali no meio sério matei nele matei nele matei vou ver aqui aqui em cima matou? me quema o diamante tambem tem bloco dei mante aí em baixo vou fazer espada agora de diamante oo ventilation aqui riviza mai 96ப pois vai aqui em baixo pira que branco aqui meu deus pula pvt nossa ai meu deus cara que eu matei pelo menos nossaEO Help foi bom foi bom isso foi bom nossa eu matei a moquês heti velho todo mundo tem espada de diamante ai não tem não mas isso eu 솔 ELISO diapantcer Vamos pegar, vamos aproveitar que ele tá aqui e tentar baixar um lookball que dá sorte Ó, eu vou fazer uma com a Fintel pra poder fazer uma armadura diamante, tá? Mike, cuidado, ó Ah, eles tacaram a pérola errada Galera, peguei um negócio muito importante Eu bati isso aqui Derrubei ele Nossa Mas eu peguei um negócio importante, hein, galera Eu vou voar a larinha aqui, hein Só preciso do ovo de cavalo, eu tenho tudo pra coisar Nossa, Mike, eu acho que você pode botar isso como um objetivo, hein Peraí, eu tenho um ovo de cavalo Tu tem? Juro, Mike, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu tô aqui na sua skin, na cabeça da sua skin Tá cabecendo, hein, rapaz Ah, maçã? Não Rapaz, eu preciso de maçã, então, é um objetivo Mike, então eu vou guardar essa mão do laringa, tá? Ou dá pra você? Não, peraí, dá pra mim, dá pra mim Ih, rapaz, tá um show de frases aqui Vamos lá, então Dá pra mim, velho Meu Deus, peraí Meu Deus, o JV não cai, não, é? Peraí, eu vou ativar um lock-block da má sorte ali, você vai ver Meu Deus, não tem ponte Caraca, é porque sem querer eu explodir, meu Deus Chapou em mim Cara, o que a gente vai fazer? A mão que está ali, o batido Acertei o JV Acertei o JV Vou ativar essa ponte, pra ficar mais, sei lá Matei o gato Ok, Mike, ó, eu vou dar tenta, ó, eles estão ali no lugar, peraí Meu Deus, vai que eu estou dando cobertura Deixa eu guardar uns itens aqui, estou com muito item aqui, sei lá, não é importante Estou chegando, estou chegando, galera Meu Deus, então, gasta Ai, ai, aqui Cuidado Meu Deus, deu bem alguém? JV, JV Nossa, acho que derrubeu o Batista, não sei, caramba, que tenso JV está muito poderoso Nossa senhora, eu fui para cima ali, quase que eu derrubei alguém O único que eles me perceberam Ai, ai, bom que a galera está muito doido Eu morre, Tair, melhor morrinho, até você subir vai demorar muito É, tchau Nossa, explodiram o TNT ali, olha o JV Hoje deve ser eu morrendo, o Batista aqui para cima de mim Caramba, peraí, peraí Estou chegando, Peck Nossa, Mike vai para cima dele Nossa, eu já dei muita flechada nele, boa, boa Eu estou com uma poção muito forte Eu também cara que eu to chegando nada Peck Nossa senhora eu vou tentar salvar vocês porque eu to 4 corações eu vou ficar de arqueiro vei só dando no pera eu vou tentar que eu mais no que bloco ali eu to pego minha espada eu to pego minha espada espada eu to pego minha espada sem querer meu deus eu to pego minha espada moço vou quebrar esse no que bloco em nossa moço to pego minha espada meu deus que agonia ai eu peguei caraca eu peguei muita gun apple nossa moço pera eu tenho spawn de um giant sério eu vou spawnar no meio caraca agora que eu vi nossa galera meu deus o mike e eu que dropei minha espada nossa eu tenho outra moquês aqui moço cadê moquês aqui moço tem um spawn eu vou te dar ela matei moquês pera ai moço eu vou lá no meio e spawnar um gigante beleza? spawn uma aranha também spawn cave spider ta ai que tira chuva o diamante que diamante que é aqui eu não consegui e eu tentei pegar o diamante e não deu porque eu tava meio mentado cheio que raiva porque o gigante sabe que ele precisa de um lugar muito grande pra spawnar vai vai o mike o jv meu deus rapaz ai meu deus do céu caraca eles pressionaram demais na nossa ilha moço nossa que a gente vai fazer agora pressionaram pressionaram não sei bora bora refugiar na minha cabeça mete arco e flecha olha aqui tô na sua cabeça olha o monkey o rutar tá na minha frente ai meu deus do céu mateus dois mateus dois mas tem mais um vivo tem mais um vivo é o batista tô indo ai tô indo ai ó ele tá lá embaixo ainda ele subiu tá com a água tá com a água tá com a água tá com a água quebrou quebrou peraí peraí ai caramba bora ai meu deus o jv tá querendo me derrubar ai meus botinhos sem querer desculpa ai foi reflexo achei que era o jv batista me perdoa matei o jv me ajuda tem água ai não não peraí meu deus o jv ai morri um hit satan tem nada eu não tenho nada que posso fazer eu tenho que morrer mas vou tá com a água eu taquei água aqui pronto bô 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 meu deus que rata morri eu vou tá espalhando o gigante espalha o gigante o gigante não nasce acho que o espalha é bugado o gigante acho que é bugado não tá saindo vou desistir então caramba acho que tem que ir lá no meio ó eu traquei água aqui então se a gente cair aqui na beirada vem pela lateral aqui que tem uma tem um peck tem um peck ai mike não eu caí lá embaixo moço e a água tá muito longe não tem como eu tenho nem derpill nossa eu também caraca moço vamos olhar a ponte bora fazer uma ponte mais alta pode ser? mais alta ok bora fazer isso então bora arguella bora arguella tem muita gente ali tá complicado moço tá complicado eu acabei de cair de novo vixi não tá complicado mesmo eu vou aumentar a ponte aqui enquanto isso pronto moço eu me tampei aqui ó vou tentar derrubar alguém vou tentar derrubar alguém jv vamos aumentar a ponte vamos aumentar a ponte ó o batistando lá por baixo eu acho que eu sei ele eu sei lá por baixo mas cuidado tentei tentei tem não tentei eu tento tentei mc tem botão? eu tenho... eu tenho redstone faz o seguinte mike faz o seguinte vai 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 eu tenho três centezas a gente não pode perder a oportunidade vamos pedir aquele mei ai moço deu baron ai meu deus do céu nossa eu já tinha me... moço Mike, embaixo de você Mike, embaixo de você Mike, embaixo de você Mike, a gente tem que acertar uma flecha tá 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 tá, tu tá aqui embaixo? ai nem, eu tô indo ai moço, eu morri, tô indo ai tu nem mais tá possível matei ele, matei ele tem mais gente ai embaixo moço? não tem, não tem só até eu só tinha abaixo isso moço tá a gente aqui só não tem, vamos pro disney, vamos pro disney, vamos pro disney explodiu pera ai vai Mike, boa boa Mike, cai fora, cai fora, cai fora, bora, exploda de meio olhou, olhou, olhou o JTV moço você deu uma flecha nele caraca você ainda conseguiu derrubar a bouquise também ai meu deus, mostra aí o Batista ai meu deus meu celular, vem pra mim nossa senhora, eu tô com dois corações ai, morri nossa, morri do jeito meio bobo, hein humm Mike, provavelmente eu morri, tô com dois corações e meio no lugar mais tenso do mundo aqui rapaz vou ter que sair ali fora ó o JTV ali o JTV conseguiu um poço não vai acionar o poço não ele conseguiu diamante derruba ele mata, mata ele mata ele, mata ele, mata ele não pegou diamante não eu acho tem um like block aqui dando sopa, eu acho que ele é muito importante pra nós ai ai galera infelizmente o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado depois desse like block mais lixo do Brasil mas pelo menos a gente tem que acionar ali aquele poço dos desejos a gente vai acionar no próximo episódio então se você gostou deixe a minha favorito lembra de se inscrever na visão de todos os participantes e ver a visão do JVNQ que ficou bem da hora e deve ter pegado várias cenas legais ok? então é isso galera até o próximo vídeo e falou uuuuh